Cumprimentar os colegas parlamentares que nos acompanham aqui no plenário, saudar também que os representantes dos sindicatos bancários, o Leandro Spezia, que aqui esteve, juntamente com os demais também, trazendo as suas informações, as suas pautas, as suas reivindicações de interesse da sociedade também, parabenizar pela caminhada, pela luta e pelo trabalho que vocês vêm sempre fazendo em defesa dessa categoria. Queria iniciar com as imagens da TVL, justamente, vereador Zeca Bombeiro, reforçando aqui também sua reivindicação, mais uma reivindicação que vem sendo cobrada deste vereador também, que é a interdição da ponte lá da rua Arnoldo Hemmer, no Baden-Furt. Continua interditada há mais de um mês. Temos recebido várias reclamações na rede social, ligações de moradores daquela região, enfim, e quero solicitar aqui à Secretaria de Serviços Urbanos providências para essa situação, como para outras também, quando se fala de pontes aqui em Blumenau, um problema sério. Algumas com recursos federais disponibilizados, ordem de serviço dada, mas não andam como deveriam. E algumas sequer começaram, como é o caso da ponte da Bernardo Reiter. Mas tem pontes de madeiras também nos bairros que estão abandonadas pelo poder público. Até a administração passada recebiam atenção e agora encontram-se esquecidas. Como é o caso das pontes da Rua Jordânia, na região da Hermann Kratz, da ponte para pedestres na Rua Euclides da Aquino Concórdia, a ponte Penso na Rua Germano Krieger, que cansamos de reivindicar a substituição por uma de concreto. Precisamos também, precisando mais uma vez, de manutenção e por aí vai. E quando o poder público não resolve pequenos problemas, como esse na cidade, numa cidade como Blumenau, é complicado. Fica aqui registrado essas demandas para serem solucionadas. Fotos também da placa, e só quero a placa, Ari, nem precisa mais fotos dessa rua. Basta a placa colocada lá na Rua Hermann Bartel, na velha central, do Badesc, referente à obra de pavimentação na rua, que continua paralisada. Que quando foi colocada, falava em 120 dias, vereador Marcos da Rosa. E essa já foi a segunda colocada lá. A anterior falava em 180. E esses já foram vencidos, esses 180 dias. Aí colocaram essa de 120 dias, vereador César, sim. E esses já foram vencidos também, inclusive há bastante tempo. E nada novamente dessa obra concluída. É um descaso, inúmeras reuniões, diálogos feitos com a Secretaria de Obras, com a URB, enfim. Moradores pacientes e tolerantes com as promessas, acordos e por aí vai. Porém, a paciência se esgotou. E em nome da Associação de Moradores, da Comissão da Rua, da Comunidade, façam apelo aqui ao líder do governo, ao prefeito Napoleão, para que resolva essa obra encalhada de uma vez. Desatem esse nó, vereador César, sim. Porque o povo lá merece, não merece, na verdade, tanto descaso assim por parte do Poder Público de Blumenau. Mas quero também, na tarde de hoje, tem as fotos aí, ali, das residências que foram incendiadas na rua Emil Vemut, no último domingo, onde a família do Sr. Gilmar, infelizmente, é a segunda vez que passa por isso, nesse mesmo endereço, onde, próximo a essa residência, outras já foram incendiadas também. A comunidade acredita, inclusive, na hipótese, vereador Beto, de incêndios criminosos e pede investigação por parte da Polícia Civil. Mas, enquanto não se descobre o que está acontecendo, as pessoas prejudicadas com isso precisam de ajuda. E os telefones para contato, quero deixar aqui do Sr. Gilmar, 9187-1617, 9187-1617, e do Sr. Nelson também, 3330-0148. 3330-0148, porque o povo de Blumenau é solidário, isso é uma marca nossa, e quem puder ajudar, fica aqui o apelo também para essas famílias, vereador Marcos, que infelizmente estão ao relento e perderam o pouco e tudo que tinham. Quero, na sequência, com as fotos também, falar do atendimento do Procomóvel, hoje pela manhã, lá na Velha Grande, no Caíque Arão Rebelo. Estive acompanhando, juntamente com a coordenação e a equipe do Procom, a ação esta que quero enaltecer pela aproximação do atendimento da comunidade, inclusive atendendo aqui um ofício que encaminhei, 109-2014, onde solicitamos, através desse ofício, algum tempo atrás, que fosse levado o Procomóvel por bairro Velha Grande, onde quero aproveitar para comunicar todas as famílias, os moradores, para registrarem suas reclamações diversas, que julgarem necessárias e que podem ser encaminhadas pelo Procom, vereador Veneza, mas que aproveitem em especial para registrar as reclamações referentes à telefonia. Falta de antena, sinal de internet, telefonia fixa, enfim, dando ainda mais argumentos para que o Procom de Blumenau possa continuar seu trabalho de pressão em cima das operadoras de telefonia, que desrespeitam os consumidores, usuários de telefone, e prestam um serviço de péssima qualidade, ou nenhum, como é o caso dos bairros sem antenas, sem antena alguma. Amanhã o atendimento será das 12 às 15 horas, então ainda existe a possibilidade dos moradores registrarem suas reclamações, e, aliás, hoje pela manhã, pude ver que justamente predominava essas reclamações lá, vereador Ivanatos. A questão da telefonia era o maior número de reclamações lá na unidade móvel, justamente não seria novidade naquela localidade, que, por sinal, não tem uma antena sequer de celular. Mas quero falar também do programa pavimentação, outro assunto que quero abordar aqui, quase 150 ruas organizadas pelo programa, mais de 50 ruas onde as comissões das ruas já atingiram 100% em suas contas poupança, apenas 5 ruas executadas ou em fase de execução, onde continuamos sendo cobrados por representantes dessas comissões com relação à execução dessas obras. Mais 10 foram licitadas, que não se encontram mais no ranqueamento, mas previsão dessas 10 serem iniciadas ainda não existe. Concedo uma parte. Em a parte, vereador Ivanatos. Vereador Adriano, e com relação a esse tema das pavimentações das ruas, eu queria alertar a V. Exª, os colegas vereadores, que tem empreiteira que está aguardando oito meses o pagamento de obra já concluída. Empreiteira que colocou o dinheiro na frente, bancou a obra, terminou a obra, e está há oito meses esperando o pagamento na fila da Secretaria de Fazenda. Então, para a comunidade saber que quem já recebeu a obra, a empreiteira não foi paga. Nós estamos aguardando agora uma resposta de um ofício, que encaminhamos à Secretaria de Planejamento, para que ela nos informe quais empresas ainda não receberam. Então, a coisa é muito mais grave do que a V. Exª tem proclamado aqui. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ivan. Quero incluir também no meu pronunciamento essa parte importante. Isso demonstra que a situação ainda é pior. Não bastasse, o que eu já estou relatando aqui, não bastasse, isso parou tudo lá na diretoria de Mutirão. Vereador César, sim. Várias ruas que querem se organizar dentro do programa, que já fizeram reuniões para a formação de comissões, vereador Veneza, enfim, algumas das quais participamos das reuniões, da organização inicial, não conseguem tocar os trabalhos. Porque a diretoria de Mutirão não pode realizar reuniões nessas ruas, porque não se tem definição dos novos valores do metro quadrado. E isso, em passe, não se resolve. Onde espero que, para as ruas que já alcançaram 100%, isso não mude. Enfim, queremos uma definição disso. Tenho cobrado constantemente da diretoria lá, através do Gustavo, em especial, e não se tem definição de nada. Onde, além das ruas com 100% paradas, existe o problema das novas ruas, que não conseguem dar sequência aos trabalhos. Solicito que a Secretaria de Obras e essa diretoria de Mutirão resolva isso o mais breve possível. É lamentável. Já há quase dois anos da administração Napoleão e Jovino, mais de 150 ruas organizadas, mais de 50 ruas pagas, os moradores fizeram a sua parte, o seu dever de casa, contribuíram, arrecadaram dinheiro. Muitas ruas com dificuldades, ruas onde moram, muitas vezes, famílias carentes, pessoas aposentadas, idosas, enfim, até mesmo doentes, que se sacrificaram mês a mês para arrecadar aquele dinheiro. E agora, veja, chegando aí o final do segundo ano da administração, cinco ruas, cinco ruas sendo apresentadas como obras executadas dessa administração. é muito complicado. É claro que o líder do governo vai aqui falar que está sendo feita obra aqui, obra lá. Claro, graças ao governo federal, ainda tem obra para mostrar. Essas pontes que foram assinadas, seja na Rui Barbosa, seja na Bernardo Reiter, seja lá na não sei onde, essas obras, as obras do PAC Drenage, as creches que virão, em si uma infinidade de obras, as emendas parlamentares de ruas entregues, como foi feito aqui, entre outras, ainda está se podendo mostrar alguma coisa, vereador Ivanatos, graças aos recursos, emenda parlamentar, recursos do governo federal, recursos da nossa presidente Dilma, enfim, porque obras do imposto pago pelos blumenauenses, do imposto arrecadado, que aumentou por sinal o IPTU, aqui nessa cidade, está se vendo muito pouco. Está se vendo muito pouco. Seria isso para a tarde de hoje.